Um homem suspeito de ter praticado furto em uma residência de Porto Belo é procurado pela Polícia Civil. Suspeitas dão conta de que ele seja residente da cidade de Camboriú. Caso alguém reconheça o homem nas ruas, a orientação é que seja feita uma denúncia por meio do telefone 47-3398-6206 ou por mensagem no Facebook da polícia. Também é possível relatar o paradeiro do suspeito através do Disque Denúncia pelo número 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.